RS Music Divulgações, as melhores tocam aqui! Você não vai parar, eu sei que o mar está pra vio e você está com medo, mas não vai parar Estou abrindo hoje um mar de ponta a ponta pra você passar Porque tem gente que precisa da sua vida pra encarar, não chegar Você não vai parar, pois o seu tempo aqui ainda não terminou, nunca desista de lutar Você não vai parar Você não vai parar Prossiga, mesmo que as condições não favoreçam Prossiga, mesmo que a força desapareça Prossiga, eu profetizo que não vai ficar assim Esse deserto hoje vai chegar ao fim Prossiga, nem pensam te esperando lá do outro lado Prossiga, não temas no caminho, estás bem guardado Prossiga, Deus está contigo e não vai te abandonar Prossiga, você não vai parar Pois o seu tempo aqui ainda não terminou, nunca desista de lutar Prossiga, você não vai parar Prossiga, você não vai parar Prossiga, mesmo que as condições não favoreçam Prossiga, mesmo que a força desapareça Prossiga, eu profetizo que não vai ficar assim Prossiga, esse deserto hoje vai chegar ao fim Prossiga, nem pensam te esperando lá do outro lado Prossiga, não temas no caminho, estás bem guardado Prossiga, Deus está contigo e não vai te abandonar Prossiga, você não vai parar Estão te esperando lá do outro, amor Prossiga, não tem mais um caminho Estás bem, pata-lum Prossiga, Deus está contigo e não vai Te abandonar DJ Jornalista, o DJ Gostel do Brasil Diz tudo o que eu mais quero O meu fólico, ué Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Ai, eu amo sua presença Eu sorriso a vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te envolvo, num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Música Pai, eu amo sua presença Eu sorriso a vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos teus pés me rendo Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Vem boba com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e boa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Vem boba com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e boa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Vem boba com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e boa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em eu sempre quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Eu me rasgo por inteiro Faço tudo Mas venho novamente Eu mergulho na minha mente Mas peço que tua presença aumente Eu me rasgo por inteiro Faço tudo Mas venho novamente Eu mergulho na minha mente Mas peço que tua presença aumente E se eu passar pelo povo Não temerei Na tua famaça de glória Eu entrarei Longe do santo dos santos Não sei mais viver Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória A glória de Deus A glória de Deus Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Glória 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 Glória, glória Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Quem já pisou no Santo dos Santos Em outro lugar Não sabe ver E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Amar pela glória O que te gostou do Brasil Não há outro lugar melhor Onde eu desejo estar Que a sua vez está Que a sua vez está Que a sua vez está Os meus medos vão embora Diante de você Não tenho que temer Dos problemas nem me lembro Só quero saber O que vem de você É que os seus olhos têm Uma paz que ninguém tem É que a sua voz me atrai Com o amor que me refaz É que eu não sei viver Um minuto sem você Nada mais De satisfaz Que estar Em sua presença Não há outro lugar melhor Onde eu desejo estar Que a sua presença Que a sua presença Não há Não há Não há outro lugar melhor Onde eu desejo estar Que a sua presença Que a sua presença Os meus medos vão embora Diante de você Não tenho que temer Não tenho que temer Dos problemas nem me lembro Só quero saber O que vem de você É que os seus olhos têm Uma paz que ninguém tem É que a sua voz me atrai Com o amor que me refaz É que eu não sei viver Um minuto sem você Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, mamãe Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, mamãe Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, mamãe Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, mamãe Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, papai 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 Música 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 Música